Vamos para o Facebook, é para lá que chegamos. A ver se a Joana foi assim tão rápida. Joana, talvez tenha sido muito rápida. Temos lá uma pergunta para ti, bora lá pôr aqui no Plasma. No Plasma. Faz chebori? Não, está só ali. Daniela Nunes Soares. Custódia. Foi difícil fazer o papel que fez na peça Vulcão. Eu estou a fazer um trabalho de final de ano com base nesse texto e gostaria de saber as dificuldades e os gozos que teve ao entrar na personagem. Beijos. Por esta pergunta ela viu o Vulcão, não é? Pois. Parece que sim. Está a fazer um trabalho. Foi. Deu-me mesmo muito trabalho porque eu tinha, não sei, em 2009 foi há pouco tempo e eu comecei a trabalhar como profissional em 84, portanto podem começar a contar os anos que eu levei até subir. Em 84? Em 84, foi quando acabei. Que querida. Que querida. Já gostei mais de ti, Maria. Foi. Já fomos mais amigas. Já fomos mais amigas. Em 84, acabei o conservatório. Portanto, digamos que comecei a ser profissional. Se bem, comecei antes, mas nem interessa. E levei esse tempo todo até conseguir convencer-me a mim própria. Porque agora está na altura, sinto que posso fazer um monólogo. e o texto que era do Abel Neves e foi do Abel Neves, ele escreveu a meu pedido. Não foi de modas e era um texto difícil. Difícil emocionalmente, fisicamente, tudo. E a encenação do João Grosso também. Ele não me deixou descansar e, portanto, foi exigindo, exigindo, exigindo. Mas ficou um espetáculo muito bom e lá está. Voltar a fazer o espetáculo passado não sei quantos anos, que eu não chamo uma reposição, chamo uma recriação. É como retrabalhar um espetáculo que já foi feito. E tiveste um intervalo, tiveste uma distância que te fez pensar sobre o que fizeste. E o que podias ter feito melhor e acabas sempre corrigido diferente. Ou como é que se pode fazer aquilo de outra maneira, porque já fiz assim. Estás a ver? Eu gostava de experimentar esse tipo de experiência. E sim, foi muito trabalhoso. E a segunda parte da pergunta era como? Quais foram as maiores dificuldades e os gozos que te deram? As maiores dificuldades foi pôr aquilo de pé. Fazer aquilo com o objetivo de todos os espetáculos, que é fazer com que aquilo seja verdade. Com que aquela história e aquela maneira de expor aquela história faça sentido e dê prazer às pessoas que vão ver e que querem ver. E esse objetivo acho que eu consegui cumprir e fiquei muito contente. Se calhar todos os trabalhos que dão muito trabalho, são se calhar os que darão mais contentamento. Mais bons, mais compensadores também. Olha, tens aqui uma pergunta, curiosamente a Carolina Torres, que sou eu. Que era, queria saber como é que tu passaste, como é que foi para ti passar do teatro para a televisão? Eu não sei como é que foi a tua história, mas tu começaste, tiraste o curso e não sei o que começaste a fazer, como estavas a dizer, a mostrar o teu talento. Como é que foi esse salto para a televisão e como é que o receveste? Eu não lhe posso chamar bem salto, porque quando eu era da vossa idade... Não me olhes do lado. Não me olhes do lado. O ano passado. Não me olhes da vossa idade. Eu tinha imensa inveja daquela mesma carcumida. Todas as colegas tinham mais trabalho do que eu, sobretudo na televisão, não é? Porque depois é um bolo de neve, tu fazes mais televisão, és mais chamada para aqueles... Mas também havia assim uns guetos, tipo os de teatro, não, ela faz televisão, não queremos. Os outros, não, ela faz teatro, não queremos. Mas tirando isso, o meu percurso, eu comecei a fazer muito teatro, sim, depois quando saí da escola, e foi o grosso, mas o meu percurso na televisão foi aos pouquichinhos. Ou seja, o meu primeiro trabalho não foi um personagem muito intenso ou muito... Mas quando é que foi o primeiro personagem que tu... Não me lembro, foi uma série da RTP de época, e depois o querido professor, e depois as malucas... A primeira ficção da SIC, quando a SIC abriu, havia um programa de ficção, que era Giras e Pirosas. E pronto, fui fazendo devagarinho, ou seja, não consigo dizer que seja um salto. Isso, agora, eu sinto como uma coisa boa, porque foi devagarinho que fui aprendendo as três técnicas, ou quatro técnicas de representar, que é sempre a mesma, mas a televisão tem... Tem uma certa técnica. É uma técnica diferente, o teatro é com outra, o espaço é outro, o público estar ali e ter preparação de dois meses, e só ir para o ar ou para o palco, depois estar completamente seguro que é assim, na televisão não é. Mas digamos que a técnica de construção de personagens é a mesma, certo? Mas foi tudo muito, foi tudo ao mesmo tempo, devagarinho, está-te a ver? E portanto, digamos que isso agora, eu acho que foi bom, mas quando eu era novo... Em novo, é muito mais estressante. Olha, temos o João ao telefone, que está a ligar de Coimbra. Olá, João. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo aqui com vocês também. Podes dizer olá meninas, pode ser? Diz olá à custódia, vá. Olá, custódia. Olá, João. Pergunta lá, o que é que queres perguntar à custódia, João? Eu gostaria de saber qual é a opinião da custódia em relação à nova geração dos atores. Ahá. Ui. Ah. Bom, eu costumo dizer, para não defender, não é, que um ator que esteja a trabalhar como ator ou atriz, ator no geral, no mesmo trabalho que eu, é ator. Certo? Perceberam o que eu conheço? E, mas, tendo em conta, pronto, não é a pergunta subretícia, eu acho que para tudo se tem que aprender, tem que ir à escola, e mesmo que haja escolas, como eu ouço às vezes, ah, não presta, ah, não gosto daquilo, só o facto de tu poderes dizer, ou teres capacidade para dizer que não gostas, foi preciso lá estar, foi preciso aprenderes qualquer coisa, até aprenderes o que é que não queres, o que é que não gostas. E eu, eu acho que para mim serviu-me muito, muito eu ter passado pelo conservatório, e isto é para outra escola qualquer, há imensas escolas de formação de atores com idoneidade para isso. E depois de ter feito o curso do João Mota, que na altura também era uma outra coisa que eu gostava, me deu uma bagagem que me, eu acho que com essa bagagem adquiri uma confiança um bocadinho mais... Sólida. Sustentada para iniciar esta profissão. Agora, eu sou pela liberdade das pessoas, se quiserem começar de outra maneira, começam. Muito bom. João, tens mais alguma pergunta para a custódia? Sim, pode ser. Qual é que eu aconselho que ela pode dar agora a um jovem ator que comece agora a sua carreira? Eu acho que ele está a falar dele próprio, não sei porque... Tu queres ser ator, João? Ah, sim. Mas queres, já fizeste a tua formação... Ah, sim. Tens 18 anos, não é, João? Estou a começar, estou a começar. Estás a começar. Estás a começar. Então continua com a tua formação. E em Coimbra. E em Coimbra. Aprende-se realmente muito. E quando tu acabas a tua formação, lança-te e começa a fazer coisas com os teus colegas. Mostra ao teu trabalho que num instantinho a coisa se dá. Boa, João. Obrigada. Um beijinho para ti. Tchau, João. Tchau, fica bem. Beijinhos. Que beleza. Olha, temos ali umas quantas perguntas da Inês Mendonça. Gelado favorito e bebida favorito, em primeiro lugar. Ah, pois é. Não antes para mim. Há bocadinho eu fiz esta pergunta à custódia do gelado e gostava de ver o que é que ela vai responder agora. Porque ela respondeu-me a brincar, há bocadinho. Eu não gosto de gelados porque tem açúcar e em cordão. Ah, boa resposta, custódia. Que bebida favoritante? Só gosto de gelados sem açúcar. E a tua bebida favorita? A minha bebida favorita é cerveja preta. Eu devia dizer isto. Dá mal nenhum. Dá mal nenhum nisso. Adoro cerveja preta. E quando era mais nova, tinha a fantasia que cerveja preta com uma gema lá adentro, tipo coquetel, sabe coquetel? Era um shot de energia do caramba. Mas bebeste isto? Adorava. Bebias isto? E agora um beijo que tenho medo de explodir. Mas espera lá. Já provaste isto? E é bom? Prova. É fantástico. Cerveja preta com uma gema lá adentro e um bocadinho de açúcar. Eu acho que meti um bocadinho de açúcar. Então. É tipo uma gemada, mas no gelado não há açúcar. É gelado. É gelado é que não há açúcar. Eu ainda estou a ultrapassar a imagem que tenho da custódia, portanto, a comer um gelado só de gelo. Gelo, água, gelo, pronto. É isto que eu estou a pensar. É isto. Olha, a Inés Mendonça continua e pergunta como é que foi trabalhar com o João Ricardo em laços de sangue? A famosa Gi. Com o João, com o João Ricardo foi bom trabalhar. E o amante contigo. Desde que nós tínhamos a sorte de trabalhar com colegas que são generosos a trabalhar e que não competem e que, digamos, que trabalham para o mesmo objetivo de nós. E a contracena com ele era muito fácil e a contracena dele comigo também era muito fácil. Nós aqueciamos, ou seja, nós passávamos o texto, o que se chama passar o texto para recordar o que nós temos que dizer, as personagens têm que dizer, já a improvisar sobre as personagens. E, portanto, muito das coisas que demos a Gi e ao Coutinho e ao Armando tinham a base do texto e da ação, mas foi muito através dos nossos improvisos e do facto de colaborarmos tão bem um com o outro. Mas eu tenho tido muita sorte com os meus colegas. Não, por acaso, é verdade. Ainda bem. Tens encontrado várias pessoas com quem crias essa relação. Sim, sim, sim. Também não é difícil. Toda a gente fala bem de trabalhar contigo também. Pois, mas isso é para serem simpáticos. A questão é que quando eu acabo um trabalho, digamos que cada vez que penso, ter trabalhado com ele, ou neste caso com os meus colegas com quem eu trabalhei mais diretamente, facilitou-me e beneficiou-me a vida, é por isso que eu dou a dizer que tive sorte. Claro. Olha, Inês, continuo com as perguntas. Uma delas já respondeste, se gostas do teu trabalho. E depois pergunta como é que é a cena da bipolaridade. É muito difícil. A snyta da bipolaridade. A snyta da bipolaridade. A snyta da bipolaridade. Ou a snyta da bipolaridade. Se é muito difícil representar a Áurea quando tem aquelas crises assim meio malucas. Como é que é? Sim. Sim. É difícil. Não vou dizer que não é difícil. Eu até digo acerca deste personagem que me estiquei um bocadinho no princípio. Porque nós começamos a gravar ainda sem muitos ensaios. Temos alguns, mas não que te dê preparação para teres segurança de que aquilo vai correr bem. E era um personagem difícil. E o personagem difícil, ou seja, ela só iria ser diagnosticada à bipolaridade passada para alguns episódios. E, portanto, isto não interessa, ou interessa, mas há vários tipos de doentes bipolares, não é? E, portanto, eu escolhi a minha de acordo com o que eu achava que me facilitava. Fiz a minha investigação, não é? De acordo com o que facilitava mais a sequência da história. E, portanto, escolhi aquela com as mudanças de humor constante que faz também, para as pessoas que não sabem, com que a família, se não houver um surto que faça com que ela vá ao médico e lhe diagnostiquem a bipolaridade, acabam sempre por... Ai, deixa estar que ela é assim, que ela muda de número toda hora. Ai, deixa estar que ela agora... amanhã já está bem. Ai, deixa estar que ela amanhã está a chorar. Quando é, de facto, uma condição. Sim, mas digamos que a família se habitua a este tipo de comportamento. E, portanto, não é fácil a família que se habitua a este tipo de comportamento, até sem grande problema, diga, temos que provar ao médico que não é normal, não é? Só quando há um, como houve com a Áurea, aquele problema que ela teve e, portanto, que descompensou e foi levada ao médico. Bom, mas isto para dizer o quê? Que eu exercitei, se calhar mais do que eu devia, a minha capacidade emocional de chorar e rir a seguir, e chorar a seguir a rir e ia fazendo esse aquecimento no carro a caminho do estúdio. E, portanto, houve ali uma altura em que eu já me era difícil dominar-me antes de entrar no estúdio. Desculpa, eu estou a imaginar as pessoas a passarem por ti no carro e pensarem, ah, então é mesmo verdade. Ela é a ciência e não dava conta, portanto, estamos a ver. Muito bom. Olha, Custódia, só para terminar, já estamos mesmo no final, temos aqui uma pergunta da Eduarda Gomes. Quero saber qual foi a pior ajeneira que tu fizeste neste tempo todo? A pior ajeneira? É sim uma boa pergunta. Eu nem acho que tenha feito muita ajeneira. Não, não és ajeneira. Escolhe uma. Nem que seja de pequenina, pronto. És muito certinha. Não, não é por ser certinha. É porque, se calhar, de alguma maneira, se calhar não me lembro de nenhuma coisa que tenha feito. Fiz um bocadinho de bullying na escola. Ah, agora sim sabermos ajudar. Na altura só se chamava escola. Pois era. Na altura só se chamava bullying. Mas daquilo, quer dizer, nenhum bullying é inocuo, eu sei. E depois de pensar nisso, opa, não devia ter dito isto. Nós gostamos de tina mesmo. Mas foi um bullying saudável. Foi uma coisa a brincar. Não, não há bullying saudável coisa em cima de nenhuma. Aquelas, sabe, aquelas, gozar com as nossas... Tentar salvá-las. Não, mas não era, não era violento. Ou seja, é agarrar em três ou quatro amiguinhas e dizer, mano, ai, meia vestida de salmão. Isso é normal. Isso é normal. Questão, até obrigada por teres vindo. Obrigada. Nós temos gostado.